A Câmara de Curitiba mantém a realização das sessões plenárias e das reuniões das comissões, mesmo nessa época do novo coronavírus. Para evitar aglomerações, seguindo recomendações das autoridades, os encontros são realizados em ambiente virtual. Desde o início da pandemia em Curitiba, há dois meses, a Câmara realizou 15 sessões plenárias remotas, em que foram aprovadas 27 propostas, sendo quatro relacionadas à Covid-19. E ainda podem ser votados 28 projetos de lei que especificamente solucionam problemas causados pelo novo coronavírus para melhorar a qualidade de vida dos curitibanos. Nesse período, foram realizadas 18 reuniões das comissões, em que os parlamentares analisaram 77 projetos que tramitam no Legislativo. E os vereadores de Curitiba ainda protocolaram 2.020 requerimentos para obras e serviços, como asfalto, limpeza e segurança pública. A Câmara de Curitiba não parou e não vai parar. Aqui se constrói o futuro da cidade.